Música Exatamente, de janeiro a julho deste ano, 2.255 veículos, dentre eles carros e motos, foram roubados e furtados somente em Manaus. Foram 1.121 veículos roubados e outros 1.134 furtados na capital amazonense nos primeiros sete meses de 2020. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, que aponta que Manaus continua sendo o alvo principal dos criminosos, que repassam a maioria dos veículos para municípios do interior do Amazonas e outros estados. Comparado com 1.263 roubos de veículos no período de janeiro a julho do ano passado, houve uma redução de 11,2% nos registros de roubos na capital em 2020, que pode ter influência com o período mais restrito do isolamento social, da pandemia, da Covid-19 e a redução da circulação de veículos nas ruas. Já os furtos de carros e motos registraram um leve aumento de 0,2% no número de casos no comparativo entre o mesmo período. Eu volto com você no estúdio. Música Música